ZYL 282 1250 Kilohertz, Rádio Difusora AN, Poços de Cauras, Minas Gerais. É a Difusora FM aqui no pé do Eito, no pé da Goiabeira, são cinco horas e vinte e sete minutos. Ah, vontade de amassar a tampa da panela. É, tranchona, amassar a tampa da panela é bom. Agora, coisa boa, vou falar agora pra vocês, gente, coisa boa, mas é boa mesmo, hein? Notícia mais espetacular pra você. Imperdível mega saudão do ponto frio. Produtos com até cinquenta por cento de desconto, hein, tipos? Somente hoje e amanhã, hein, dia treze e quatorze de agosto, hein? Ah, você não pode perder, até cinquenta por cento de desconto. O ponto frio cobre qualquer oferta anunciada pelos concorrentes. Ainda tá dez por cento em cima ainda. Agora, esse aqui é de amargar, é aqui, ó. Cinquenta por cento de desconto. Puxa vida, só ponto frio mesmo, gente. O ponto frio. Fica ali na rua C, Figueiredo. Pertinho de você, viu? Chega lá, cinquenta por cento de desconto lá hoje. Hoje e amanhã, hein? Ah, é coisa de doido. É coisa de louco, viu, meu amigo? Vai lá, moçada. Cinquenta por cento de desconto. Agora chegou a hora de você comprar a sua televisão. Olha aí. Comprar seu aparelho de som. Tá, é? É lá. Cinquenta por cento de desconto. É de arrepiar a ponta da botina. É só o ponto frio faz isso, viu? Tá certo? Agora vamos falar da loja Seller. A loja Seller é convite. É de reinauguração do departamento de cama, mesa, banho, tapetes e cortina. A loja Seller é 14 de agosto, hein? Data 14 de agosto. A loja Seller, espetacular pra você. Portanto, amanhã, na loja Seller, você vai conhecer a maior sessão de chovais de poços de caldo em região. Com mais de mil opções para você deixar sua casa mais bonita. As atrações, brinde especial para os cem primeiras, os cem primeiras compras. Pipoca grátis o dia inteirinho amanhã lá, hein? Coisa de doido, hein? E olha aqui, um real de entrada e mais cinco pagamentos sem juros pra você. Ofertas relâmpagos imbatíveis. É amanhã, dia 14. Você não pode perder. É ali na loja Seller, rua 6, 896. Não pode perder, essa é de arrepiar, viu? É ali na loja Seller, rua 6, 896.